Hey, yo! Angolan City. Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos no ginásio da Universidade de Amizade dos Povos e viemos assistir a luta do mestre. Bem, não viemos assistir a luta, não. É meio que um treino, né? Eles estão a treinar hoje. Então viemos assistir a luta do mestre Bela na Gringa. Vamos acompanhar um pouquinho da luta dele, do treino dele. E claro, tenho que mostrar para vocês o progresso, nesse caso com o nosso mestre Bela na Gringa está tendo aqui na Rússia. E estão a treinar lá atrás. Não sei se conseguem ver, estão a treinar lá atrás. E eu vou mostrar um pouquinho do treino do mestre hoje. Como é que ele tem treinado aqui na academia de judô da Universidade de Amizade dos Povos. Pois é uma atividade extracurricular obrigatória que a Universidade impõe. Qualquer estudante tem direito a escolher um esporte. Pode ser basquetebol, futebol, judô. Tem muitos. O Dominique, por exemplo, o meu irmão que também estuda aqui na VUDN. Ele escolheu o powerlift. Fica a levantar lá os pés, ele como é grande, gosta dessas coisas. Então escolheu isso aí. Então é isso aí, pessoal. Olha, a propósito, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o vosso like se estão a gostar do vídeo. Se tenham gostado dos conteúdos que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Dá uma força aí. Vamos agora... Acho que eles vão lutar agora. Chegamos atrasados, né? Chegamos atrasados, então eles vão lutar já. Estão no final do treino. Aproveitar que chegamos na hora certa, na verdade. É a luta que nós queremos ver. Vamos ver o nosso mestre aqui a se estremecer um pouquinho. E é isso aí. Se inscreva no canal. Bora a vinheta! É isso aí. É de neve. Por pior, a tropa já passou. É isso aí. É de neve. Por pior, a tropa já passou. Ei! Chibos botem boca. Ei! Rappers estão na forca. Ei! Sangue derramamos. Ei! Nunca vem falar das tropas. Ei! Olhos pintadão. Ei! Estresse do cobelão. Ei! Fica tu lá no relaxo. Ei! Tava muito divulgatado! Esse é o mestre daqui da academia. Como podem ver, ele é um instrutor da academia. Aqui eles treinam judô e treinam sambo. Também que é um estilo de esporte muito, muito, muito competido aqui na Rússia. As pessoas treinam sempre. A maioria das pessoas treinam sambo. E boxe e MMA, né? Gostam muito de lutar. Então temos aqui o mestre que está sendo orientado pelo mestre da academia. O instrutor da academia da universidade. Enquanto as outras pessoas, nesse caso, estão a treinar. Acho que o mestre deu uma missão para todo mundo fazer. Enquanto um está a ensinar os outros, está vendo projeções. E temos lá o Dominique que está lá atrás. O Dominique está lá atrás. Acho que conseguem ver aquele preto lá atrás. Enquanto o mestre aqui treina, volta aqui a conversar com o instrutor da academia. Então é isso, né? Então é isso. Vamos ver. Acho que daqui a pouco eles vão lutar. Ok? Já ouvi. Falaram agora barba, que quer dizer luta. Então vai haver nesse caso luta. E como sabem, né? O mestre não luta de brincadeira. Ele não luta para... Não luta para... Só mesmo de lutar. Só de brincar, né? De pegar leve. Ele quando fala luta, luta. Ele leva a sério tudo. Foi assim que o mestre Rosanio lhe ensinou. E é assim que ele é. Nós andamos aí o nosso mestre. A brincar com a colega dele. É uma menina. Oi, mestre. Tiraram o mestre fora. Então acho que a luta vai começar daqui a pouco. Estamos a se preparar. Estamos a se enquadrar já cada pessoa. Vamos lá gravar o mestre a lutar um pouquinho. Não sei se o mestre vai lutar. Sai fora. O mestre saiu fora. Não lhe meteram a lutar. Sabem que o mestre vai pegar pesado. Deixem lá saber o que se passa. Vamos lá perguntando o mestre. Por que ele não vai lutar. Por que ele não vai participar. Opa. Boa, 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 boa. Davai, 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 davai. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, boa. Mestre, não vai lutar, Mestre? Não vai lutar porquê? Estou já aqui adoçando o vídeo que vai bater, Mestre. Depois? Ah, Mestre está com uma lesão da competição passada. Não sei se se interaram, ouviram as publicações do nosso projeto de torneio de Judó. Mestre venceu um torneio aqui na Rússia organizado pela China. Ele está com uma mínima lesão no joelho. Então está relaxado, ele é o campeão da casa. E... Caraca, quase! Ele é o campeão da casa, então está ali para poupar o Mestre. Boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Everest Tudo bem bom! A Estação Aí você pegou pesado, o mestre foi nas calmas, foi no respeito, o mestre chegou no respeito, o Itatacacin, o mestre já não vai ficar, já não vai gostar disso, o mestre já não vai gostar disso, já lhe pegou, aí o mestre tá brincando, o mestre pega pesado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mestre tá brincando, o mestre tá pegando leve, tá pegando leve, já não lhe avisando pra não ter piedade, não tem que ter dó. Tchau, tchau. Vou lhe queixar no mestre Hassan, vou lhe queixar. Vou mandar esse vídeo no mestre Hassan, no mestre Hassan assistir. Vem lá. Olha o pessoal. Oh, mestre. Mestre, pega pesado, pode pegar pesado, mestre. Pois não, que mano, o dele mesmo está bem escrito Rússia, Mestre Bela na Gringa, mas o Tratáveis Russos. Lá ele quer aproveitar, mas tenta brincar e ele quer aproveitar mesmo, ele quer aproveitar mesmo. Mestre Bela na Gringa. Mestre Bela na Gringa. Mestre Bela na Gringa. Mestre Bela na Gringa. Boa, 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 boa. Boa, aquece, Mestre Aquece. Stop, mandaram parar para trocar os, acho que é para trocar os pares. Mestre, como é que está sentindo o treino? Como é que está sentindo o treino, Mestre? Estou com os velhos fodidos. Estás com os velhos fodidos, Mestre? Não podes lutar? Estás a brincar? Fodido, Mestre, subiu só para aquecer. Ah, subiu só para aquecer, Mestre, que frediu, né? Nossa, o Mestre Bela está, 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 está tudo malo, meu. Mestre Bela na Gringa. Oi. Mestre Bela na Gringa. Mestre Bela na Gringa. Mestre Bela na Gringa. É o costume, ele está comigo, aquele homem, ele sabe, o único, a dor de cabeça dele, sou eu. Então era a minha emoção, mas de relaxo, uma coisa simples? Eu cheguei, estou com uma redonda doel. Dei conta. Então, eu cheguei, pensei que estou fixe, tá vendo? Comecei a fazer assim, alguns movimentos de treino, e a não estava dando certo, então, Mestre, pediu para mim sair. Filipe sair, Filipe. É pá, como viu o Angolano na Gringa, está gravando, falei para o Mestre, por favor, eu só lutar dois minutos. Sou mulher. Mas tem feito, não está mesmo difícil. Não, não dá para insistir. Você é o campeão daqui do time, não dá para ficar lesionado. Ele estava me para lá, me puxando no canto, falou, não, ele mesmo está bom. Gostei da motivação dele, sabe lutar, é mesmo esse que eu quero aqui no time. E para vocês angolanos, nesse caso, que mostram nossos vídeos, vocês viram lá o mestre, né? Nesse caso, ele na verdade é o formador daqui da Universidade. Viram que ele não está usando a faixa preta, né? Ele, nesse caso, não o mestre principal daqui, simplesmente é o treinador e tudo mais. E pronto, tem a faixa azul, mas a faixa azul é mais do Sambo, né? Porque ele se baseia mais no Sambo, mas ele tem muita técnica. Tem muita técnica. Estamos aqui, estamos no zinásio da Universidade. Tem muita gente treinando. E o mestre também está aqui treinando, está na faixa. E quem está a correr? Tem que sair daí, mestre. Está a correr aí. E aí era simplesmente um vídeo onde devemos acompanhar um pouquinho do treino do mestre. Uma coisa básica. Vamos vir no outro dia com mais calma. O mestre vai estar já fechando e vamos, né? Treinar de verdade. Ei, mestre, me gravou. Vou pedir aí para mim. Vou pedir aí para mim o quê? Isso, ei, é de neve. Por pior, a tropa já passou, me adorou. Isso, ei, é de neve. Por pior, a tropa já passou, me adorou. Ei, chibos botem boca. Ei, rappers tão na forca. Ei, sangue derramamos. Ei, nunca vem falar das tropas. Ei, olhos pintadão. Ei, estresse do cobelão. Ei, fica tu lá no relaxo. Ei, tava muito de voguetão.